O nosso desafio na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016 é conseguir encantar, surpreender, mobilizar o mundo mostrando o Brasil com um novo papel de relevo internacional. Então, o nosso entendimento é que nós não poderíamos perder a oportunidade de projetar essa imagem de Brasil, de já dar, digamos assim, uma pequena prova do que nós somos capazes na organização dos mega-eventos com a exposição, em inglês é Brasil at Heart, em português é Brasil no coração, que estará sendo organizada nas novas dependências da Embaixada do Brasil em Londres. Nós temos feito um trabalho intenso para colocar o turismo numa pauta efetivamente econômica. Essa crise internacional, que já demora bastante tempo, ela tem criado em nós a convicção de que nós precisamos trabalhar intensamente aproveitando o mercado interno brasileiro, de um lado, fazendo com que os brasileiros viajem mais dentro do nosso país, e, para isso, nós precisamos ter competitividade. Nós precisamos criar no setor condições para que o turismo fique mais barato, para que os meios de hospedagem e de transporte possam ser oferecidos de uma forma competitiva com as ofertas que nós temos brasileiros para viajarmos para o exterior. Nós temos a grande meta, e assim como a Barcelona e a Espanha foram capazes de fazer, levar adiante os ganhos oriundos da realização desses mega-eventos, consubstanciando no que se refere ao turismo internacional em duas metas. O primeiro, dobrar o número de turistas estrangeiros, ou seja, chegar a 10 milhões de turistas estrangeiros logo após as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e triplicar o ingresso de divisas, o que é necessário para, inclusive, zerar o déficit que nós temos hoje na conta turismo. A questão do líquido é a água, que tem toda uma conotação muito forte com transformação, é a água, e também de resiliência, que é aquela capacidade de você se adaptar. Esse grupo artístico, ele tenta fazer o quê? Ele leva a Londres para um público-alvo, de novo, muito bem crítico, formador de opinião. Ele leva a essa coisa de mostrar o óbvio, mostrar um pouco do Brasil, passando pela gastronomia, passando pela própria natureza, pontos turísticos, uma coisa diferente, vista de um outro ponto de vista. Agora a gente tem muito mais coisa a mostrar. Como disse a presidenta Dilma, o Brasil, com relação aos mega-eventos, está pronto para encantar o mundo, e acredito que para muitas pessoas, muitas já estão encantadas, mas para muitas outras mais, esse encantamento começará ali, na Embaixada do Brasil em Londres. Aparaíso a Amada Abrast a 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 Legenda Adriana Zanotto